Música Nesta semana seis partidos de oposição anunciaram apoio às candidaturas de Sérgio Petecão ao Senado e de Tião Bocalum ao governo do Estado. O problema é que a união não existe nem dentro dos próprios partidos. Um exemplo disso é o PPS. Todos dizem lutar pela união das oposições, mas esta está cada vez mais dividida. Quase às vésperas da eleição, a oposição não consegue chegar a um consenso. O PMDB, que recusou a possibilidade de aderir à Frente Popular, trabalha no sentido de garantir a vitória do candidato do PT, ao insistir na candidatura de Rodrigo Pinto. Pelo menos é o que pensam apoiadores da candidatura Tião Bocalum. O candidato tucano, acostumado a disputas dentro do próprio partido, viu seu candidato Sérgio Barros ser preterido por PT Cão do PMN por membros do próprio PSDB e acabou aderindo. A candidatura ao Senado, que conseguiu a proeza de juntar em torno de si, DEM e PSOL, também está causando celeuma no partido de Luiz Helena, porque muitos filiados, que não aceitam a aliança, ameaçam denunciar o fato à Nacional. Já o PPS, cujo apoio às candidaturas Bocalum, PT Cão, foi levada pela presidenta da Executiva Regional em pessoa, surpreendeu a sociedade acriana com uma nota negando esse apoio. Nos bastidores da política, fala-se até na possibilidade de destituição da deputada Idalina Onofre da presidência estadual do PPS. No epicentro da confusão, a deputada Idalina Onofre diz que não arreda um milímetro do que fez ou disse e ainda lança uma espécie de desafio. Quer ver quem atira da presidência do partido. A reação contrária veio do sogro de Rodrigo Pinto e do irmão de Márcio Bittar, que apesar das ligações com o PMDB e PSDB, respectivamente, continuam tentando mandar no PPS. A reação desses dois partidos mostra ainda que não está mesmo descartada a possibilidade de Márcio Bittar ser candidato ao Senado numa dobradinha com Rodrigo Pinto a partir de uma intervenção nacional, que descartaria totalmente o sonho de Tião Bocalum ser candidato ao governo. Nos bastidores, tem quem assegure que alguns setores trabalham arduamente para isso. Eu não dou rasteira nem em inimigo, muito menos ainda em amigo. Então, o Bocalum, para mim, a candidatura Bocalum, ela está mantida porque isso vem a nível nacional.